Simbora simbora meu povo, começando mais um vídeo aqui no canal Hoje vou vlogar pra vocês, porque hoje a gente vai gravar, fazendo gravações De um novo projeto que a gente tá planejando aí Então vou fazer isso aqui pra vocês, hoje é o dia todo de gravação Pra você que caiu aqui de paraquedas, nesse vídeo ainda não me conhece Eu trabalho com música, eu sou cantora também, além de criar conteúdo aqui pra vocês Então a gente vai fazer umas gravações hoje o dia todo Pra um novo projeto que tá vindo por aí, tá bom? Então se você gosta de vlog, já deixa o like, se inscreve no canal Comenta aqui também o que você quer ver aqui no canal pra mim trazer pra vocês Tamo aqui com um carro cheio de coisa, tupetada, cheio de instrumento E tamo indo lá pro local de gravação, quando chegar lá eu falo com vocês O local que a gente tá hoje pra gravação é aqui, o Espaço GM Inclusive quero agradecer ao nosso amigo Jean, nosso parceiro Sempre tá apoiando a gente e cedeu o espaço mais uma vez Agora pra gente fazer as nossas gravações O espaço aqui é bem amplo, tá? É localizado aqui em Aurora, na nossa cidade, na Vila Paulo Gonçalves Inclusive ele aluga também pra fazer qualquer tipo de evento, tá? Espaço bem amplo, bem grande Tá? Aqui tem o salão principal Aqui eu tô na entrada, tá? Aí tem o salão principal Tem piscina Tem local pra palco, pra apresentação de banda Tá? Ano 360 aqui na entrada Tem mais esse espaço aqui lateral Né? E aqui é o salão que eu mostrei Aqui tem essa piscina Muito grande É lindo o espaço aqui Tá bem amplo mesmo O espaço também dispõe de cozinha, tá? E é muito bom pra aluguel de festa, de qualquer tipo de evento Tá? Mas aqui atrás tem outro espaço Que é onde a gente colocou as coisas pra É... A gente gravar Tá? Aqui atrás tem outro espaço E a gente tá colocando aqui Ali tem banheiros Ali cozinha E aqui é o salão de entrada Que eu falei pra vocês Então um espaço ótimo, né? Mais uma vez obrigada Nossa amiga E a gente vai gravar aqui hoje Fazer as nossas gravações Como eu falei pra vocês É... Tamo montando um novo projeto Né? Experimental ainda Mas se Deus quiser vai dar certo E a gente vai fazer umas gravações hoje Então é isso Esperar os meninos chegarem Se organizarem E aí eu volto aqui falar com vocês Olha aí a galera aí chegando Eles amam ser filmado, né? Não sei se vocês que acompanham no Instagram Eles sabem Eles adoram ser filmado É uma coisa assim, né? Ficando famoso Olha, então a gente tá ficando famoso Hoje é o dia todo, viu Felipe? Até meia noite Brincadeira Estamos aqui dando os últimos ajustes para começar Temos a presença aqui Lúcio de Felipe E Juninho do Cordinho Juninho, meu filho, não dorme não Não cansei, não cansei Cansou Caio ali no baixo E Renato aqui na bateria Daqui a pouco quando a gente começar a tocar Alguma coisinha legal Eu mostro aqui pra vocês E Renato aqui na bateria Música 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 Já ficou uma pausa pro almoço Marcando que falta Eu vou sempre aqui gravar pra vocês Mas tô tentando vlogar Tô aqui fazendo Gravação com o lugar As amigas Até agora foram três Música Augusto Música Música 1, 2, 3, 2, 3 Música Vou fazer na guia Mas já tô dando uma Vou tomando uma folguinha Porque no verso é até o ponto gravado Tô só descansando E olhando ele só tá aí ajudando Gravando aqui Chegou lá em casa comendo pra mim Eu vou comprar Vou fazer meu salão em casa né Já economizo na hora que eu for Fazer meu cabelo Mas eu ir no salão Inclusive eu já me arrisquei Fazer um cachim no cabelo Pra testar se ela tá funcionando Mas aí depois eu vou praticar mais Caramba pra mais do mundo Estamos por cá ainda Terminando por hoje Porque amanhã tem mais Já anoteceu Já são sete horas da noite Nós ainda estamos aqui E os meninos já foram embora Só que foi eu Eu bato a era aí E eu fico Cansado Mas eu acho que a gente ainda vem amanhã Então gravando dez músicas só Mas a gente vem amanhã Então Qualquer coisa se eu não terminar o vídeo hoje Vou dar continuidade amanhã Que a gente vem de novo Pra gravar mais Partiu Mais um dia de gravações Mas hoje a gente vai pegar pesado Se Deus quiser Porque tem que terminar hoje Aí chegando lá no espaço GM Novamente eu volto falar com vocês Deixando as coisas mais ou menos montadas E... Aliás, a bateria O resto a gente tirou tudo, né E aí quando chegar lá Eu volto aqui falar com vocês Chegamos aqui no espaço GM Novamente Esperar mais um dia Deixamos ali a bateria montada E tô montando o resto das coisas Colocando os cabos de volta Mesa, computador Deu uma chuvinha aqui É só acho que não molhou a bateria São mais ou menos oito e meia A gente vai montar as coisas Esperar os meninos chegarem Pra gente começar as nossas gravações de hoje Está mais ligeiro, hein Dez horas, gravamos seis músicas Dois, seis, acho que sete Com essa última Tá mais ligeiro hoje, hein Aqui chegou o Philips Percursa E Caio Trecas Eba, o amor chegou Já tô morta de fome Nós paramos agora nesse minutinho Meio dia em ponto Faz nem dois minutos Que nós paramos Bora almoçar agora É uma pausa pra almoçar E depois a gente volta Falta o palmoço E agora temos que voltar Bora aí Quatro horas da tarde Paramos aqui Porque vai ter uma aula de natação Aqui no Espaço GM Mas nós estamos adiantados Já gravamos mais de vinte músicas Só hoje Ontem foi um pouquinho ruim Mas hoje A produção foi melhor A pausa pra merenda Antes de pegar o time de novo Quei gostou O ponto ali na boca Ainda falta Oito músicas Pra nós terminar Bora, 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 bora A peleita finalizada Com sucesso por hoje Termina mais músicas Que a gente A peleita Pra fazer Quarenta músicas A graça de Deus Deu tudo certo E vamos agora Esperar o rango A peleita A peleita foi grande Vamos agora guardar as coisas Pra ir pra casa Descansar Que ninguém é de ferro Vamos desmontar aqui galera As coisas Voltear Já chegamos Desmontamos todas as nossas coisas Lá no Espaço GM E já estamos aqui em casa Vamos fechar a nossa noite Com chave de ouro Que a gente recebeu Duas pizzas maravilhosas Pra gente comer Já estou com água na boca Mas estou esperando os meninos aqui Terminarem de ir Tirar as coisas do carro A gente já basta deixar o carro É com os instrumentos E estou esperando aqui eles Pra gente finalizar a nossa noite Com pizza Muito bom Quero agradecer a Selmar Pizzaria Por essa parceria Por ter mandado pra gente Duas pizzas maravilhosas Muito deliciosas Eu vou mostrar aqui pra vocês Com água na boca Estou muito doida pra comer Mas estou esperando os meninos ainda Foi muito, muito bom Graças a Deus Deu tudo certo A gente gravou em dois dias Tudo que a gente queria gravar E quero muito agradecer também Lá no Espaço GM Nosso amigo Jean Nós temos também Muita gente legal Que apoiou a gente Nesse projeto E é só o começo De muita coisa boa Que tem por vir E olha aqui o que a gente tem Pra finalizar a noite Agora me diz Se essa pizza não está com a cara Ótimo Ai ai gente Já estou morrendo de água na boca Pra comer É parceria com a Selmar Pizzaria Nossa Essas pizzas devem estar muito, muito, muito gostosas Eu já sou cliente da Selmar Pizzaria Sei que a qualidade das pizzas de lá São ótimas Mas Essas aqui Estão sensacionais Então muito obrigada mais uma vez Selmar Pela parceria Por ter mandado essas pizzas Pra gente finalizar com chave de ouro É esse dia de gravações Galera aqui comendo As pizzas Tá top, não tá não? Os caras não dão tempo nem falar Com a boca cheia 10 minutos depois 10 minutos não 5 minutos depois Nada de pizza Legal, né? Tava boa Foi boa Tô engasgada Porque comeu demais E assim finalizamos As nossas gravações E a nossa noite de hoje Um vlogzinho pra vocês Que eu nunca mais tenho feito vlog E se você gostou do vlog Deixe o like Se inscreve no canal Comenta o que você quer ver no canal E também compartilha esse vídeo aí Com os amigos de vocês E foi isso aí Beijão Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau